Nobre, aquele projeto do criador do chat GPT de escanear a ilha dos olhos dos povos da terra, o que você acha? Pode ser a marca da besta? Muito bem, né? Será que esse novo projeto aí pode ser a marca da besta? Vamos ver aqui, tem uma notícia aqui do G1 que explica um pouquinho melhor. Olha só, projeto com o criador do chat GPT para escanear a íris de toda a população mundial. Gera alerta em autoridades. Em São Paulo, Brasil, já teve locais de coleta. A empresa paga usuários para que deixem o dispositivo tirar a foto dos seus olhos. E diz, olha só, cara, é uma... E diz que serão usados para diferenciar entre seres humanos de robôs de inteligência artificial. Eu realmente acho que essa explicação aí não convence, tá? Quer dizer que eles vão escanear os olhos, vão pagar de toda a humanidade para diferenciar a pessoa de um robô. Hum, tem mais coisa aí, vamos lá, né? Você deixaria uma empresa escanear a íris em troca de 250 reais, né? Esse é o incentivo da WorldCoin, organização que está na mira de reguladores internacionais devido ao seu plano de registrar dados biométricos de mais de 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, escanear todo mundo, né? O projeto chegou a disponibilizar três locais de atendimento em São Paulo. Mas eles não estão mais disponíveis. A WorldCoin afirmou que as operações por alguns dias no Brasil eram testes. E não informou quantas pessoas se cadastraram no país. Esses serviços não tinham a previsão de serem permanentes no momento. Esperamos estabelecer serviços contínuos no Brasil no futuro, disse a WorldCoin, a OG1. A iniciativa foi lançada no final de junho, de julho, por Sam Altman, presidente executivo da empresa que criou o robô ChatGPT. Segundo a organização, o objetivo é criar um passaporte digital, olha aí, que ajude a diferenciar seres humanos de robôs de inteligência artificial. Mas o projeto ligou um alerta em autoridades e chegou a ser suspenso pelo governo do Quênia, onde 350 mil pessoas já tinham se inscrito, segundo a imprensa local. Órgãos reguladores de dados da França e da Alemanha também estão examinando a iniciativa. Rafael Zanatta, diretor da Data Privacy Brasil e Nina Daora, cientista em computação, apontam que falta transparência sobre a WorldCoin que lida com dados de usuários. Então ele vai explicar aqui o que é o WorldCoin, né, que eles vão dar esse dinheiro, mas parece que não é dinheiro em cash real, é em criptomoedas, tá, que você vai receber. Tá aqui a maquininha que faz o scanner da galera, olha só que bonitinho. E aí, é, o que que acontece? Olha aqui, quem está por trás do projeto? As câmeras e aplicativos usados pela WorldCoin foram criadas pela Stofo Humanity, empresa de Sam Altman, presidente executivo da OpenEye. Então é isso aí, né, os caras aí estão querendo escanear a íris de todo mundo, estão querendo escanear a íris de todo mundo, segundo eles, para diferenciar robôs de máquinas, tá? Claro que essa justificativa não é válida e parece que o dinheiro que eles estão dando não é dinheiro de verdade, é uma criptomoeda. Ela pode se desvalorizar completamente, daqui a pouco não valer mais nada, né, segundo ele, seria um dinheiro, aí imagine cada pessoa recebendo 250 reais, mas quando é que isso vai, de fato, ser convertido em dinheiro real? Você imagina se todo mundo quisesse sacar esses 250 reais ao mesmo tempo, quem é que teria esse dinheiro para isso? Então, assim, não faz muito sentido, tá? É uma história bem, é, intricada, que o que eu vejo é que eles querem dados de pessoas, pegar os dados do maior número possível de pessoas, porque eles vão transformar esse scanner dos olhos em um número digital, ou seja, um número binário que cada pessoa tem, tipo, é, na sua digital, cada digital é única, né, e aí na íris mais ainda, né, é mais difícil ser igual. Então, é isso aí, eu realmente não acho que isso tenha nada a ver com a marca da besta, tá? Pra mim isso é uma questão muito mais de ter informações, informação é dinheiro, então quanto mais informações as empresas têm de forma geral da população, mais elas vão ter condições de vender, de ganhar dinheiro em cima disso. Imagina você ter a íris de todo mundo pra validar a entrada em um aplicativo, pra validar a entrada em uma empresa, você já ter tudo isso previamente cadastrado, pra você vender para as empresas, tá? Então, é pra isso que eles estão criando, não vejo que tenha nada a ver diretamente com a marca da besta, obviamente isso eu não faria, né, escanear isso aí, principalmente pra receber dinheiro, que a gente não sabe nem se um dia isso vai virar um dinheiro real, né, que ele mostra até aqui, ó, é o WorldCoin, né, que seria a moeda mundial, né, e tá aqui, ó, do proprietário anônimo, né, aí tem aqui 20 dólares de criptomoedas, 634 dólares, que é um exemplo, né, de uma conta, 25 seria de WorldCoin, né, a moeda mundial, aí. Não sei se isso vai pra frente, tá, vários países já proibiram, porque os governos é quem querem ter o controle, né, e não empresas privadas, então os governos não vão abrir mão desse controle, em vários países eles já estão meio que proibindo, se eles conseguirem atrelar isso e convencer os governos que eles vão ter algum ganho em troca, pode ser que a coisa até vingue, mas vindo de uma empresa privada, dificilmente isso aí vai, vai rolar, dificilmente eles vão conseguir cadastrar uma parte do mundo, o mundo inteiro nem se fala, né, Mas é isso, é mais um meio de informação é dinheiro, tá, informação é dinheiro, não é a questão de, ah, eles querem nos controlar, não, eles querem nos vender, querem vender algo, pra vender, quanto mais informação você tiver do seu cliente, mais você vai poder ter a chance de vender pra ele, olha aqui, ó, empresa quer escanear seus olhos em troca de criptomoeda, tá, então não é um dinheiro real na hora, é uma criptomoeda, com medo constante da vigilância, tal, deixa eu passar aqui, deixa eu só ver aqui, é, e aí eles querem, ó, distribuir dinheiro globalmente de forma igual, hum, uma tendência conhecida como renda básica de cidadania, é, aqui nós temos o Bolsa Família, né, seja bem-vindo, Altman foi o primeiro investidor na WorldCoin, mas ele agora lida mais como conselheiro da companhia, estou interessado em coisas como renda básica de cidadania, e o que está acontecendo com a redistribuição global de riquezas, está acontecendo a redistribuição global, eu estou pensando que os ricos estão cada vez mais ricos, e o povo cada vez mais pobre, tem aquela musiquinha, né, eu não estou vendo redistribuição nenhuma, mas enfim, ele está vendo aí, e como eu posso fazer isso melhorar? Podemos usar a tecnologia para isso, em uma escala global, o homem quer distribuir dinheiro, pessoal, acredite como é bom, é um, é um, um bom samaritano, né, um Robin Hood, ele vai distribuir dinheiro para os pobres, né, claro que você é ladainha, né, esse cara quer ficar cada vez mais rico, tá, é, e aí, é isso, né, é venda, é dinheiro, é lucro, é, se resume muito, muito, você gostou desse vídeo? Então, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante, para que a gente possa alcançar, um número ainda maior de pessoas, e não se esqueça, todas as terças e quintas, temos lives, às 8 horas da noite, aqui no canal, Apocalipse em Foco.